Último, último tópico pra gente encerrar e mais tranquilo gente, carga imediata não significa a gente teve um paciente que fez isso e saiu da cirurgia no outro dia ele foi na churrascaria pra testar e foi testar graças a Deus que ele fez isso no outro dia porque a estabilidade primária estava alta mas olha o risco, ele não entendia a nova oclusão ainda o sistema neuromuscular dele provavelmente a gente teve aumento de dimensão vertical maluco então assim, você tem que orientar o paciente veja bem, essa carga tem que ser leve ela tem que ser progressiva o implante é colocado em alta estabilidade primária aquele osso ao redor do implante ele vai ser reabsorvido para ser substituído por outro osso é o mesmo processo da ortodontia pra que você entenda o dente ele vai se movimentando dentro do osso porque aonde você vai colocando a pressão ele tem um remodelamento ele tem uma reabsorção e atrás da raiz uma reposição óssea entendeu? o implante ele sofre esse mesmo processo o osso ao redor do implante por meio da compressão ele sofre esse mesmo processo da ortodontia ele sofre uma compressão no início e ele tem um remodelamento por isso que a pressão da instalação não pode ser muito alta porque senão esse remodelamento é muito grande então assim, você instala tem um implante altíssimo em estabilidade primária esse osso vai ser reabsorvido e substituído por um novo osso que depois será amadurecido então é substituído o osso e esse osso depois é amadurecido por isso que eu gosto de provisório de longa duração então a estabilidade primária primeira semana tá aqui, alta até 15 dias com 30 dias ela tá lá embaixo então depois de 30 dias o tecido gengival cicatrizou o paciente não tá sentindo mais dor nenhuma por isso que eu acompanho o meu paciente, não sei a sua rotina de acompanhamento fez a cirurgia 15 dias e mês a mês 30, não, 30 dias é, 15, 30, 30, 30, 30 30 dias é 30 dias porque em 30 dias eu coloco o dedinho no rostinho dele e falo é o momento mais perigoso é o momento mais perigoso da sua reabilitação porque você não tá sentindo mais nada gengiva cicatrizado a dor já passou você tá achando isso lindo, maravilhoso tá confortável e agora você quer mastigar comer maçã agora você quer mastigar agora quer comer maçã não é o momento não é pra viver de sopa desculpa tem uns dentistas eu gosto que a gente mastigue macarrãozinho, arroz e feijão ele precisa fazer um movimento mas eu não quero que coma coisas duras eu já falei isso, repito tem um dentista que bota aquelas fotos muito bonitas assim, o cara mastigando um kiwi bota a boquinha já vi, já vi pinta de batom a senhora é mastigando um morango o meu paciente quer mastigar torrismo bota, bota vamos fazer vamos fazer um bom ele quer mastigar o torrismo vamos fazer um ensaio fotográfico fazer torrismo uma coxinha de galinha assim, o osso comendo o ovo uma coxa de frango quebra-queixo vai fazer esse sucesso porque a realidade é isso aí, mano o cara não quer ficar comendo kiwi que negócio de kiwi? kiwi kiwi o que, rapaz? é que quer comer um torrismo quer comer um churrasco uma linguiça uma carninha boa ele quer ter conforto então assim esse momento um mês 45 dias é o momento crítico pra grande maioria dos implantes tem implantes com cicatização mais acelerada tem implantes com cicatização normal o que seria cicatização normal? dois meses hoje em dia toda a companhia vende 45 dias em osso em osso tipo 3 é, mas sabe que não é, né? é 60 dias pra cima normalmente 60 dias pra cima no mínimo alguns sistemas de implantes realmente tem motivos o que eu colocaria aqui como uma observação importante eu acho também isso não é um tópico eu acho que é um tema que a gente algum dia tem que levantar aqui é o acompanhamento preventivo com certeza essas reabilitações vamos só falar sobre isso não vamos levantar como que a gente faz o que é que tem que fazer nessas consultas mas assim é super importante que o paciente compreenda porque nenhuma clínica vem de isso que é fundamental que o cara retorne isso por um a cada período que a cada clínica cada dentista vai determinar eu gosto de 6 meses para que ele faça manutenção tem paciente que é todo ano mas doutor pô gastei uma grana não tem mais dente é preciso cuidar da minha saúde cara agora que você precisa mais vai lá e compra um carro pra você ver se não tem que ir lá trocar óleo o carro zero você não tem que trocar imagina a boca tem que fazer isso imagina